Aqui se cria, não se cria Esse é o DJ Chico Eu vou gozar Vem que eu vou atrás de tu Eu vou no clima da palhinha Já tô doida pra sentar Sentar E quando eu empinar a bunda Pode começar a serrar Serrar, 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 serrar Ela mama, ela mama, ela mama, ela mama, ela mama, 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 Aqui se cria Não se copia Esse é o DJ Chico A Brasil é o DJ Chico Eu vou no clima da balinha Já tô doida pra sentar Sentar E quando eu empinar Bunda pode começar Serra, serra, serra Serra, serra, serra Serra, serra, serra Serra, serra, serra Serra, serra, serra